Mas eu vim aqui, parabenizar o casal, esse casal que é muito feliz e muito lindo também, que é o meu amigo, o pastor Eduardo Montuano, e a minha querida amiga, a prefeita Cíntia, que a semana passada casaram. E isso é muito bom, sabemos que Deus se alegra quando homem e mulher se constituem, né? Constitui-se em famílias, a valorização é muito bom, e eu quero parabenizar, e aqui em tribuna, a minha oração é, é que cada dia Deus continue abençoando a nossa prefeita, o nosso amigo, o pastor Eduardo Montuano, eu sei que vai vir bastante filhos, não é só esse não, vai ser um monte. Parabéns prefeita pelo casamento, parabéns Eduardo Montuano, que Deus continue protegendo.